Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conhecer a cidade de Indiapurã, conhecer também um pouco da sua história e o significado do nome Indiapurã. A exploração da região oeste paulista começou por volta de 1882 com a fundação da cidade de Tanabi. A partir de Tanabi, a exploração continuou para São José do Rio Preto, Álvares Florenci e finalmente até o Porto do Taboado, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Algumas famílias se estabeleceram nas imediações do Ribeirão Santa Rita e São João das Duas Pontes, possuindo grandes extensões de terra na região. A partir daí, um corredor de boiadas foi estabelecido até o porto da Kissaça, que levava ao Triângulo Mineiro. Isso resultou no povoamento do Triângulo Mineiro antes da região oeste paulista. As famílias de Nis e Queiroz, latifundiários mineiros, adquiriram grandes glebas de terras na margem esquerda do Rio Grande, estado de São Paulo e se estabeleceram na região. A família de Nis se fixou nas imediações dos córregos da divisa Ribeirão Pádua de Nis, córrego da Aroeira e Capituva e a família Queiroz nas imediações dos córregos da Água Vermelha, Lagiado, Formoso e Ribeirão Santa Rita. A cidade teve seu marco histórico em 1882, quando os pioneiros encontraram novas terras na região. A iniciativa de formar um patrimônio foi concretizada por Luiz Antônio de Amorim, que em 1940, doou uma gleba para a implantação da Praça da Matriz. Fundação Em 1º de janeiro de 1940, fundou-se o povoado de Indianópolis. A vila se chamava Itaporã e foi fundada em 1938. Em 24 de dezembro de 1948, a Lei Estadual nº 233 elevou o povoado Indianópolis a categorias de Distrito de Paz. A emancipação política ocorreu em 30 de dezembro de 1953, quando o Distrito Índia Purã passou a ser município com a mesma denominação, através da Lei Estadual nº 2456. A primeira eleição aconteceu em 3 de outubro de 1954, sendo eleito prefeito municipal, o Sr. Djalma Castanheira, Milxará. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no ano de 2013, Índia Purã aparece entre as cidades do país com o melhor índice de desenvolvimento humano ocupando a 76ª posição no ranking nacional. O nome Índia Purã é uma construção artificial feita em 1948 que une a palavra da língua portuguesa Índia e Purã termo Guarani que significa bonito. Portanto, Índia Purã significa Índia Bonita. Esse nome foi dado em homenagem aos índios caiapós, que viviam nas proximidades do Rio Grande, mais precisamente na cachoeira denominada Cachoeira dos Índios. A economia de Índia Purã é fortemente influenciada pela agropecuária. A atividade desempenha um papel fundamental na economia local, gerando empregos diretos e indiretos, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento local. Os produtores locais fornecem alimentos para a população, tanto para consumo interno quanto para exportação. A economia de Índia Purã é um papel fundamental na economia local. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2022, a população de Índia Purã é de aproximadamente 4.035 pessoas. A distância de carro entre Índia Purã e a capital São Paulo é de aproximadamente 598,4 quilômetros. O tempo de viagem estimado é de cerca de 6 horas e 21 minutos. Essa é a Praça Luiz Antônio Amorim. Ela é considerada a alma da cidade e é um ponto de turismo pela sua beleza. A praça abriga a Igreja São João Batista, que é o padroeiro do município. A igreja é considerada a mais bonita da região e é conhecida por apresentar em sua torre central um relógio e elementos decorativos. A igreja São João Batista, que é o padroeiro do município. A igreja São João Batista, que é o padroeiro do município. Essa praça se encontra na entrada da cidade, que se refere ao nome Índia Purã, que significa Índia Bonita. Se você gostou de conhecer Índia Purã, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, faça o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima semana com um novo vídeo.